Começou do jeito que eu gosto, rapaz? Sobe um pouquinho, sobe aí! Um baitaca pra dar aquela animada, rapaz. Quem que não gosta do fundão? Ó, essa música, deixa eu contar pra vocês, rapaz. Foi feita pra contar minha história, rapaz. Lá onde eu nasci, onde eu me criei, nos fundões, né? Eu ia dizer lá nos fundão, daí iam dizer que eu falei errado, né? Lá nos fundão, perto da Serra Preta, Pato Branco, Itapejara do Oeste, Santo Agostinho. A gente só viu o sol das 11 da manhã até a 1 da tarde, porque era morro pra cá e morro pra cá. O meu pai plantava tiro e colhia laço, pra você ter uma ideia do quanto que era íngreme a serra. Conversa mole, né, rapaz? Não era tanto, até que a gente via o sol a partir das 10 da manhã. Brincadeiras à parte, sejam todos muito bem-vindos. A gente começa de um jeito um pouco mais leve, leve, mas descontraído, porque é sexta-feira, a gente vai trazer muita informação, mas que bom quando conseguimos trazer informação de um modo mais leve, entretendo também, atendendo a sua participação. Manda sua mensagem, o nosso WhatsApp está sempre à disposição. É o 45991537957. Você manda sua foto, sua mensagem, sugestão de pauta também, é sempre muito bem-vinda pra nossa programação aqui, tá bom? O Brasil Urgente está no ar e você acompanha comigo imagens ao vivo da Ponte Internacional da Amizade. A movimentação entre Brasil e Paraguai neste momento, trânsito intenso, você acompanha comigo, olha só, o sol baixando ali, o reflexo nos carros e a fila bastante expressiva entrando no Paraguai. Duas filas entrando e uma fila de veículos saindo do Paraguai neste exato momento. Daqui a pouquinho, nossa equipe ao vivo também vai trazer informações aqui da região da fronteira, o que é que está acontecendo neste momento em Foz do Iguaçu e toda a região. E pra começar, eu te conto que a Prefeitura de Foz decidiu antecipar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 para várias pessoas. Mas segundo a vigilância epidemiológica do município, a baixa procura preocupa e o Vinícius Machado vai trazer todos os detalhes. Desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 aqui em Foz do Iguaçu, a cidade já imunizou 57% da população adulta com mais de 18 anos com a segunda dose da vacina. O objetivo do município é chegar até o final de outubro com 75% dessa população completamente imunizada. E pra isso, a Prefeitura decidiu adiantar a aplicação da segunda dose. Então, a população que iria receber a segunda dose da vacina entre os dias 27 de setembro e 10 de outubro tem a chance de tomar essa vacina já neste sábado, dia 25 de setembro. Só que pra isso, é necessário fazer um novo agendamento. O que preocupa a vigilância epidemiológica é a baixa procura. Quase 10 mil pessoas poderiam ser imunizadas somente nesse final de semana. Como explica a Adriana Izuca? Então, nós temos já esse quantitativo de doses que nós já recebemos. E a ideia do município é adiantar isso pra estar imunizando a população o quanto antes. Então, nós abrimos em torno de 10 mil vagas. E a ideia é antecipar isso pra gente estar imunizando e avançando nessa campanha. Só que até o momento, só 2 mil pessoas se cadastraram pra antecipar a dose. Então, a gente tá bem preocupada, porque a gente montou toda uma estrutura, todas as unidades abertas e o público não tá procurando essa antecipação. Outro ponto que chama atenção é que nessa semana, a Prefeitura também recebeu doses extras para poder fazer a dose de reforço na vacina. Isso pra atender idosos com mais de 70 anos, pessoas imunossuprimidas e também indígenas e idosos imunossuprimidos. Essas 2 mil doses estão disponíveis nas unidades básicas de saúde da AKLP, da unidade Padrimonte, Vila e Holanda, Três Fronteiras e também no Morumbi 2. Só que a procura também tá sendo bastante baixa. Até o momento, 600 pessoas procuraram. E existe confusão com as pessoas que podem receber essa vacina ou não. Idosos acima de 70 anos, por exemplo, precisam esperar 6 meses. E algumas pessoas não estão dentro dessas especificações. É bem importante frisar que o idoso acima de 70 anos tem que ter 6 meses da segunda dose ou da dose única para fazer a dose de reforço, tá? A gente tem tido muita procura nas unidades, o idoso acima de 70 anos, eles estão achando que é independente do prazo. Então tem esse prazo de 6 meses da segunda dose ou dose única. E as pessoas imunocomprometidas são 28 dias da segunda dose ou da dose única. Então elas podem procurar as unidades de saúde do Morumbi 2, AKLP, Três Bandeiras, Vila e Holanda e Padrimonte, que são nossas referências para essa dose de reforço. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. E agora eu faço contato ao vivo com o Júnior Rocha, porque com a vacinação liberada para adolescentes, Foz do Iguaçu começou a agendar a imunização. O Júnior Rocha está por dentro do assunto, das informações. Vai aparecer aqui na tela do Brasil Urgente para nos atualizar. Júnior Rocha, uma boa tarde para você. Quais são as informações? Boa tarde, Jean. Boa tarde principalmente a você de casa. Sexta-feira eu desejo a todos um excelente fim de semana. E olha, jovens aí que têm algum tipo de comorbidade e que estejam aí nessa faixa etária de idades, ou seja, de 12 a 17 anos. E jovens que não tenham nenhuma comorbidade e que tenham 17 anos ou mais, já podem, é claro, realizar o agendamento para a vacina que combate a Covid-19. Esse agendamento já foi liberado desde as 13 horas de hoje, ou seja, uma hora da tarde, no próprio site da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. E o Ministério da Saúde, então, voltou atrás naquela decisão de congelar, ou seja, paralisar aí temporariamente a vacinação dessas pessoas, desses jovens, ou seja, pessoas que tenham menos aí de 18 anos. Essa vacinação, então, ela está sendo retomada aqui no município de Foz do Iguaçu. Então, se você tem essa faixa etária de idade, agende já a sua vacina. É o mesmo esquema dos demais agendamentos. Você vai poder escolher ali a unidade básica de saúde, o horário também. Vale ressaltar que a vacina que está sendo aplicada nesses jovens de 12 a 17 anos, que tem alguma comorbidade, ou até mesmo de jovens que não tenham nenhuma deficiência e nenhum problema de saúde também, e que tenham aí 17 anos ou mais, é a vacina Pfizer. Volto com você, Jean. Obrigado, Júnior Rocha, pelas informações. E é claro que a gente vai atualizando você aí de casa, os adolescentes, os pais que acompanham neste momento. O Vinícius falava há pouco também a respeito da dose de reforço. Então, os idosos aí que nos acompanham também, inclusive os senhores, as senhoras, o nosso muito obrigado pela audiência de todos os dias. O importante é verificar lá no papel, não é carteirinha, né? Mas como se fosse, no papel que você recebeu após a vacinação, a segunda dose, se vai dar esse prazo de seis meses, né? Mas, com certeza, a gente vai atualizando você aí de casa, trazendo sempre essas atualizações aqui na tela do Brasil Urgente, porque, com certeza, a razão maior para o nosso trabalho é para que você aí de casa fique sempre muito bem informado. Agora, faltando 13 minutos, 13 minutos faltando neste momento para as seis horas, o Corpo de Bombeiros abre seleção para guarda-vidas civil. E o Vinícius Machado conversou hoje com a Tenente Hansen e ela deu mais detalhes sobre quem pode participar. Veja. Os interessados em participar desse estágio e se tornarem guarda-vidas civis está aberto no site do Corpo de Bombeiros aqui do Estado do Paraná. É só você entrar lá no bombeiros.pr.gov.br e lá tem todas as informações do edital, inclusive os pré-requisitos necessários para os candidatos que quiserem fazer parte desse sistema. Como explica a Tenente Ana Paula Hansen. Para fazer parte, então, do curso, as especificações são ter entre 18 e 50 anos, pode ser homem e mulher, ter o ensino médio completo e não ter antecedentes criminais. A previsão do Corpo de Bombeiros é chamar diversas pessoas para poder fazer parte desse sistema durante a Operação Verão em todo o Estado. Somente aqui na região do nono grupamento do Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu, a previsão é de que 25 pessoas sejam chamadas para poder atuar não só nos rios, mas também nos lagos da região. Outro detalhe que é importante destacar é que cada cidade faz um treinamento específico dependendo da demanda que vai ser atendida. As pessoas que trabalharem aqui em Foz do Iguaçu vão ser preparadas para agir no interior, ou seja, em lagos, lagoas, rios. E aquelas pessoas que forem para o litoral terão treinamento específico para o socorro de banhistas no litoral. A Operação Verão deve começar no final de dezembro e ir até depois do carnaval. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. Olha, lembrando que com a chegada do calor é muito comum que as pessoas procurem se refrescar, em especial em represas, lagos, rios, açudes aí de um modo geral, e é sempre muito perigoso. É necessário uma atenção muito especial e é por isso que esse profissional é tão importante, se faz tão necessário, porque, lamentavelmente, com a chegada do calor, são muitos os relatos, muitas as notícias envolvendo o afogamento de pessoas, até mesmo em piscinas. Então, você que vai se divertir, não faça dessa diversão uma tragédia. Tome cuidado e quem não sabe nadar, evite, não vá em áreas fundas ou até mesmo. A exemplo da direção e da bebida, eu digo que bebida e água, nesse caso, também não combinam. A gente precisa permanecer sempre atento, tomando muito cuidado, porque a nossa vida é o nosso bem mais precioso também. Você viu a participação dos bombeiros falando a respeito dessa situação, e ainda, a gente segue falando sobre os bombeiros, porque, reforçando, que ontem a tenente Zanetti esteve aqui no estúdio, ela falou sobre o projeto Paraná-PIá. A proposta é mobilizar uma grande arrecadação de vestuários e também de brinquedos, sejam eles novos ou usados em boas condições, isso em todo o estado do Paraná, para distribuição a crianças em situação de vulnerabilidade, isso nos municípios por classificação de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. A ampliação do objeto de arrecadação, ela ocorre devido ao impacto financeiro que foi causado pela pandemia, que reduziu drasticamente o poder aquisitivo das famílias paranaenses, muito mais daqueles que já se encontram em uma situação de vulnerabilidade. Então, quem puder doar, procure um batalhão ou um grupamento do Corpo de Bombeiros, mais próximo de você, ou ainda você pode buscar informações no site bombeiros.pr.gov.br, lembrando a arrecadação de brinquedos e roupas. Brinquedos, a Dia das Crianças chegando, é tão gostoso ganhar um presente, né? Todo mundo que está por aí neste momento já foi criança, você já foi criança, né? Tão gostoso ganhar um presentinho, e se porventura em algum momento da nossa vida, hoje de adultos, enquanto crianças, não recebemos esse agrado, tenho certeza que marca negativamente, né? Então, se a gente puder colaborar, é uma iniciativa incrível. Em todo o estado do Paraná, parabéns ao Corpo de Bombeiros por esse excelente trabalho também. Agora, oito minutos faltando para as seis. Oito para as seis. E eu quero fazer o seguinte, quero conversar com você a respeito de qualidade de vida, de promoção, de cuidados com a sua visão, é claro que eu falo da ótica megavisão. Eu vou chamar a Aline, porque a Aline vai contar para a gente a respeito dessa promoção incrível. Olha só, é compre um e leve três, veja! É isso mesmo, compre um óculos completo e ganhe mais duas armações. Lembrando que todas as nossas lentes são digitais e freeform. Hoje, eu não estou aí porque eu vim num atendimento da ótica móvel, mas temos seis endereços em Foz para melhor atender. São duas lojas na Avenida Brasil, uma na Quentino Bocaiúva, Porto Meira, Três Lagolas e Vila Cê. E em breve, no Morumbi. Venham conferir! Olha, Aline, legal, recado dado em breve no Morumbi, que vai ser a maior ótica de Foz do Iguaçu e de toda a região também. Continua a promoção, compre um e leve três das óticas megavisão que oferecem qualidade e preço justo de verdade. Eu vou para um rápido intervalo, tomar um golinho d'água. Já, já eu volto com você com mais informações, participação ao vivo da nossa equipe e, claro, notícias sempre atualizadas para você. Ventando na região da Ponte da Amizade, você percebe a câmera balançando neste momento. As imagens são ao vivo e já, já eu volto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL